Finalmente Six Days Infallu já está aí disponível para nós, vou trazer bastante conteúdo aqui sobre ele e claro, nesse vídeo aqui eu vou trazer as minhas primeiras impressões, já deu para perceber muita coisa a respeito dele, então vamos lá falar a respeito. Ok, beleza guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth e hoje finalmente é dia de trazer aí as minhas primeiras impressões sobre esse jogo que todos nós estávamos aguardando aí há tanto tempo infelizmente eu não consegui acesso antecipado ao jogo, por isso que o conteúdo acabou atrasando aí mas eu consegui jogar ele um pouco agora no lançamento, agradecer aqui ao Charlie e ao Michael em nome da Victura que me enviaram aí uma Key para que eu possa jogar e produzir conteúdo, enfim, então fica aí meu agradecimento por acreditarem no projeto, beleza? Então é isso, eu vou trazer aqui as minhas primeiras impressões, né? Do que eu já vi, o que eu pude perceber aí nos meus primeiros minutos de gameplay já deu para perceber muita coisa, né? Mas antes, claro, se você é novato por aqui, já aproveita para se inscrever porque aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre Six Days Infalluja e se você já faz parte da tropa, se já acompanha o conteúdo, gosta do conteúdo que eu trago por aqui considere se tornar um membro, beleza? Clica aí no botão Seja Membro por apenas R$ 7,99 você já vai ter acesso aí ao nosso grupo secreto no WhatsApp muito interessante, vai lá poder trocar uma ideia com os outros membros, comigo também e vai ter acesso a vários outros benefícios, então clica aí no botão Seja Membro que vai estar ajudando bastante com o canal, ok? Então, senhores, finalmente, né? Finalmente chegou o Six Days Infalluja dia 22 de junho foi liberado aí o acesso antecipado já tem muita gente jogando, né? Por enquanto ele só está disponível no PC mas logo logo chega também aí nos consoles inclusive joguei ele também no controle do PS5 para poder ver como é que ele estava, né? E está perfeito, a precisão, os controles estão bem intuitivos e tudo muito bem organizado, seguindo os padrões que a gente já está acostumado nos consoles a questão do Dead Zone, né? Que a gente reclamou tanto em Sniper Elite 5 aqui está perfeito, tudo funcionando certinho realmente o jogo já está completamente adaptado para chegar nos consoles ainda não chegou, mas já está totalmente adaptado é só uma questão de tempo, aguardem porque vai valer a pena esperar, ok? Por ser um acesso antecipado, né? Algumas coisas ainda não foram liberadas como é o caso da campanha, por exemplo mas a gente tem acesso ali a uma parte do mapa e algumas missões que podem ser feitas de diversas formas, né? Graças à arquitetura procedural dos mapas já falei muito sobre isso aqui nos meus outros vídeos sobre esse jogo pra quem não lembra ou pra quem perdeu alguns vídeos aí basicamente os mapas eles se reorganizam cada vez que a gente entra neles, né? Cada vez que a gente entra numa nova missão os mapas eles se reorganizam ali os prédios mudam de posição as portas, os acessos enfim, os NPCs então os móveis dentro das casas mudam de posição também e tudo isso acaba dando sempre um ar de novidade à missão, né? Por mais que você esteja repetindo uma missão fica tudo sempre em locais diferentes tudo é novo então não tem nem como você decorar as coisas dentro do mapa é muito interessante isso, gostei muito Mas vamos lá, né? Vamos lá começar com as nossas impressões de fato e eu já vou começar aqui tirando o elefante branco da sala e já vou dizer logo que sim eu tô gostando muito do jogo como eu disse ainda faltam aí algumas coisas, né? Então a gente entende isso também mas eu tô gostando bastante, ok? Evidente que quando tudo estiver liberado aí, né? Vai melhorar bastante mas com, digamos assim, com o pouco que a gente tem já dá pra fazer muita coisa dentro desse jogo E aí por enquanto a gente tem aqui 5 missões que elas podem ser jogadas aí em modo solo ou em co-op com mais 3 amigos formando um squad de 4 players ali todas elas se passam ali na parte norte de Falluja que é a primeira parte liberada do mapa logo vão vir outras também e tal e por falar em mapa eu tenho que dizer a vocês que olha, tá incrível esse mapa tá sensacional em relação às texturas tá tudo muito bem feitinho, sabe? Dá pra perceber que os caras tiveram um capricho mesmo as portas, né? as portas quebrando com os tiros outras coisas também, né? as partes de madeira ali tudo interagindo com a munição tem a questão da fumaça que é muito crível, né? a gente realmente se sente muito ambientado nesse jogo as explosões os próprios interiores da casa lembra muito The Division, né? tudo muito bem certinho bem distribuído e tal você realmente se sente naquele lugar como é o caso The Division, né? eu acho os interiores de The Division principalmente do 2 muito bem feito a gente se sente mesmo dentro dos ambientes ali é o que a gente sente aqui também nesse jogo são muitos detalhes pra todos os lados principalmente nas áreas internas nas externas também mas nas internas eu acho que chega a ser até mais interessante a gameplay tá muito fluida eu lembro que tinha algumas pessoas que reclamavam, né? na época que o jogo ainda não tinha sido lançado que a gente via aquelas gameplays dizia que tava meio travadão e tal não a gameplay tá bem fluida e uma coisa que eu achei muito interessante aqui também é que os controles eles estão bem simplificados esse jogo ele realmente foi pensado pra rodar em todas as plataformas assim sem perdas os controles são bem intuitivos bem responsivos e como eu disse eles são muito bem pensados também sem comandos desnecessários assim o que é que eu digo quando eu falo aqui sobre comandos desnecessários tem muitos jogos principalmente jogos táticos que eles abusam muito dos detalhes muitos comandos que muitas vezes a gente nem utiliza assim durante o combate quer dizer entenda eu não tô dizendo que existem comandos que são inúteis quando eu falo aqui por exemplo no Arma no Tarkov no Ready or Not vários outros jogos táticos eles tem muitos detalhes muitos comandos que realmente são muito detalhados às vezes eles podiam ser simplificados até se a gente levar em consideração que esses jogos futuramente podem chegar em portes aí pros consoles também ficaria mais fácil de portar aí pra um gamepad né então aqui em Fallujah esses comandos eles realmente são bem simplificados aí quer dizer eu não diria bem simplificados eles são simplificados na medida do possível pra que a gente possa focar realmente onde precisa de atenção que no caso é a gameplay um ponto que eu quero destacar aqui também super importante é a IA eu gostei muito dela também eu acho que merece uma menção aqui logo no meu primeiro vídeo é bem comum a gente ver principalmente em jogos táticos que a gente presta muito atenção nessa questão da simulação e tudo a gente normalmente vê uma IA bem zoada uns NPCs que só correm atiram e tal esse tipo de coisa mas os NPCs de Falude eles realmente são bem traiçoeiros eles não são assim como os NPCs sei lá do Ground Branch por exemplo de um Ghost Recon que muitas vezes a gente vê eles meio bobões assim só correndo pra tomar tiro aqui não eles aguardam o melhor momento pra poder atacar claro que tem uns suicidas também que saem correndo na linha de tiro mas são mais raros no geral eles são bem organizados eles se agrupam de uma forma estratégica eles atacam em blocos realmente é uma evolução em relação a IA e em relação a jogos indie jogos com orçamento um pouco menor que geralmente tem uma IA bem ruimzinha pois a IA aqui do Faluja ela é boa ok não colocaria como excelente mas ela é boa sim uma das coisas que a gente falava aqui sobre esse jogo antes dele ser lançado no caso é que ele parecia bem imersivo e era isso mesmo que os devs prometiam vocês devem lembrar aí né a gente falava muito sobre isso nos vídeos aqui e é isso o jogo realmente cumpre o que ele prometia esse jogo é um dos mais imersivos que eu já joguei você realmente se sente naquele lugar a tensão é total não tem como descansar um único minuto você fica sugado ali pela gameplay do jogo é um negócio super interessante dá pra entender porque que os veteranos de guerra de Faluja que jogaram o jogo elogiaram tanto vocês lembram que a primeira leva de gameplays desse jogo os desenvolvedores eles soltaram primeiro pra esses veteranos de guerra pra eles darem uma olhada e tal e foram só elogios o pessoal adorou e dá pra imaginar o porquê os caras eles devem realmente ter esse sentido ali como se estivessem voltando pro campo de batalha é realmente incrível a imersão é absurda como eu disse esse vídeo aqui ele foi mais pra trazer as minhas primeiras impressões sobre o jogo joguei pouco ele mas eu vou trazer vários outros vídeos falando sobre várias outras coisas que merecem atenção também nesse jogo vou trazer várias gameplays vou trazer live ok então fiquem tranquilos que vai ter bastante conteúdo a respeito aqui o squad já está preparado aí pra poder encarar essa nova missão agora em Faluja beleza comenta aí embaixo se vocês já estão jogando o jogo o que estão achando dele e vamos conversar a respeito ok forte abraço a todos foco na missão e até a próxima